Tudo bom minha gente, como é que estão? É isso ai, vamos lá, vamos de 17, vamos de Bolsonaro Eu vou votar tudo 17 na urna Pra garantir mesmo que o meu capitão, que o meu messias vai ganhar E ele vai ganhar, isso ai já não tem sombra de dúvida Tô com uma homenagem no meu boné novo aqui, da empresa que eu trabalho Botei esse papel pra não divulgar a marca, porque é questão de segurança Eu não posso, como eu sou vigilante, não posso divulgar onde eu tô trabalhando Eu espero que esse adesivo ele grude até o final, até eu tirar o boné da cabeça E botei aqui, sem querer, botei aqui um 13 de ponta cabeça Que o sinal do 13 tá caindo mesmo, o PT tá fora E é isso ai, vamos então de 15, vamos de Bolsonaro Bolsonaro, meu messias, meu presidente, meu capitão E vamos também com o nosso Morão Que é, conheci ele gente, eu conheci o Morão quando eu servi no exército O cara assim ó, não é querer dizer, não porque tá no mesmo Tá ligado com o Bolsonaro, mas eu conheci o Morão Eu não sei se ele se lembra de mim né, mas eu tive uma vez no Eu não vou falar onde que também não veio o caso Mas quando eu tava no exército, uma missão que eu fiz O cara assim, há pouco que eu o vi, na época nem ele pensava entrar pra política Eu não sei, um cara rígido, um cara bom, um cara firme, um cara honesto Né, um cara, é Um cara, é Linha firme mesmo, sabe, um cara que Que ele tá no Ele chegou onde chegou Que é merecido onde ele tá, entendeu E onde ele vai tá né Que é, vice Vice-presidente né E de repente, quem sabe, futuramente um presidente né Não sei, vamos ver, o Deus é que sabe Onde eu tava Bom, então eu tô com esse boné Eu trouxe esse boné aqui ó, por causa de uma questão Esse boné aqui ó, ele é um boné De, espero que ele não caia Ele é um boné Diferente cara, eu nunca tinha visto esse boné aqui Não vou divulgar a empresa, por questão de segurança né E outra, não fica bem Porque o meu chefe não autorizou né Não, não, porque eu pedi Mas ele não autorizou, então eu não vou divulgar a empresa Né Mas é um boné que, vejam só Vou pegar aqui Uma, uma faca E vou Viu Olha só gente, como é que é O legítimo boné de segurança Gente Ele tem uma Uma capa Ele é um boné capacete que eu chamo Ele é um boné capacete, vejam só Ó Ele tem um Um capacete Ele é um boné normal Né Um boné normal Né Ó Tá Mas Agora já pode ficar Dezinho Mas ele tem esse Esse É Tem uma marca que é Biopróteas 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 Deve ser A coisa que E ele cabe aqui ó Esse aqui eu posso Né Cabe Botando o boné né Eu posso ó É um Uma coraça Né Um negócio Que ele vem Posso Né Pra proteger Proteger a cabeça Né Uma coisa que eu nunca tinha visto Né Ele é aberto aqui É Tem suas falhas Né Se eu olhar bem Se eu tô usando aqui Alguém me der uma Opa Se alguém me der uma facada Aqui né E aqui Mais Uma paulada Tá 70% Protegido Eu acho E ele vai dentro do Do fogo Né Vai dentro do fogo Deixa eu ver se consigo botar aqui Sem que é adesivo Vê Isso aí é uma empresa Que se preocupa com funcionário Né Uma empresa que Uma empresa que Se preocupa com funcionário E eu vou Agora vou tirar aqui Porque Vai que cai o adesivo Eu não quero problema Pro meu lado Empresa nova também Né E Vou trazer também os lanches Gente Que eles dão pra gente Uma coisinha Fun É Sem Palavra Né E por falta Além lanche Eu quero Já divulgar antes O que eu já tinha Falado Né Que é Uma receita Aqui Né Eu tenho aqui Uma Eu nem sei Não tem nome Não sei Vocês desculpem Uma ignorância Minha falta De ignorância Minha falta De sabedoria E pesquisar Se esse crime Já existe Mas se não existe Eu inventei Pode copiar É uma coisa Assim que Sem palavras Né Eu uso Essa minha maquininha Só que é uma maquininha Que eu comprei Uma porcaria Mas funciona É uma porcaria útil Né Porque eu pensei Que ele ia fazer O mesmo papel Da batedeira Né Aí eu tentei Dar uma melhorada Nele Porque o original Dele é a pilha É a pilha Mas A pilha Gasta muito rápido Né E hoje em dia A gente também Não usa mais pilha Né Ligado na luz Bateria Eletrônica O helicóptero Tá passando logo agora Né É brincado Ele também O helicóptero Passa de noite Mas pra que Passa de noite O helicóptero Cara Pelo amor de Deus Mário perto da base aérea Não muito perto da base aérea Mas na roda Caiu lá o coiso Também Meu pai do céu Eu tô quebrado hoje E é bem na linha Onde passam os aviões Pra aterrissar na pista Né A base fica uns Seis quilômetros Né Eu moro na Schirmer Né Quem quiser ver Entra lá no mapa No mapa Santa Maria Rio Grande do Sul Aí vai lá na Vila Schirmer Né Perto da barragem Aí vocês vão ver A Vila Schirmer E a base Né A pista da base Uma pista tem Quatro quilômetros Né E vocês vão ver Que tão quase Na linha Do lado Da rota de avião Né Eles passam aqui Bem baixinho Deve ser eu passar aqui Eu acho que uns Trezentos Quatrocentos Média de altura Né Não Eu não tô Eu não sei Medir Não Trezentos Trezentos Quatrocentos É Eles passam Já baixando Já com o trem De pouso Baixo Né E como eu tava Dizendo Essa maquininha Aqui é uma Porcaria útil Né Porque ela não Ela não Ela cumpre Ela cumpre a sua função Mas a função Que eu queria Que ela fosse Mais rápida Mas o motor Dela é muito fraco Né E aí eu botei Esse carregador De celular Aqui Invenção Minha Né Uma hora eu vou Fazer a A Como é que se diz A Engenharia reversa Dessa maquininha Aqui Né E Mas vamos ver É uma coisa Que Pelo menos Pra bater Uma clara de ovo Pra bater Um Mexer um nescau Um chá Uma coisa Pra não tá mexendo Com a colher É bom Sabe Até que é bom Então vamos lá Eu vou ligar Na luz Né Já foi testado Umas Quinhentas vezes Quase caiu aqui De novo Vou ligar ali De novo Vamos ver se vai O cabo O cabo é meio curto Eu ia botar Um cabo de 12 volts Gente eu tô falando Assim porque Já que eu peguei Já que eu engatei Mesmo na primeira Então vai na primeira Né E E E é isso aí E Eu ia botar Isso aqui Mas isso aqui É um motor De É o mesmo Desdeco Mas é Mais Rápido Né E ia queimar O meu motorzinho Aí que ia ficar Uma porcaria Mesmo Eu já tô inspirado Também Pra fazer vídeo Eu tô inspirado Então vamos lá Vamos ligar Coisa aqui Aí ele vai Usa aqui Aí ele vai Aí Ele gira Mas vamos lá Então Pra Não deixar Essa porcaria Útil Vamos pegar Um copo De vidro Pegar um copo De vidro E aí Que vem O nosso segredo Gente Vocês desculpam Porque Eu esqueci de falar Pra minha esposa Que O Zitrin era Pra gravação Porque assim Eu faço assim Se sobra Eu ocupo na cozinha Mas se não sobra Eu ocupo aqui Só que assim Se eu for comprar Uma coisa pra gravar Eu digo pra minha esposa Comprei tal coisa Pra gravar Vamos supor aqui Comprei esse Creme de leite Aqui pra gravar Aí ela não pega Ela não pega Aí se sobrar Ela pega Aí eu dou pra ela Né Mas eu falei Eu não disse nada Ela pegou Ela usou Eu não vou Ocupar ela Porque ela não sabia Também Mas aí que tá São dois cremes Vamos ver Eu não sei Se já existe Alguém que já conhece Vocês me digam Né Mas se não conhece Vocês Me fale Pode ocupar Quem tem Que nem o queijo Quem tem Enroladinho de queijo Quem tem Bar, lancheiri Essas coisas aí Até vocês mesmos Que tem criança Que querem fazer um doce Diferente Uma coisa pra criança Criança gosta de doce Eu não gostava Quando eu era pequeno Mas criança gosta de doce A maioria Criança normal Que eu digo Que não era normal Que eu não gostava de doce Viu comer doce Depois de grande Mas criança gosta de doce Então vocês fazem lá Uma coisa diferente Vamos comer um doce Diferente Um creme Diferente Vocês podem botar também Lá onde vocês quiserem É um creme É um creme E vamos abrir aqui O coisa A caixinha E aí vocês vão ver A mágica acontecer Eu sempre quis falar isso E aí Uma coisa assim Muito bom Eu vou pegar aqui Meio LG Doce de leite LG Creme de leite LG Creme de leite LG 200 gramas Tá na validade Aí tem uma receita aqui Mas se não for LG pode ser qualquer outro Também Eu não sei se tem outro tipo Mas não deve ser Esquecido no mercado Aí pega aqui A quantia A quantia vocês quiserem Aí pega aqui Vou pegar só um pouquinho Assim Pegamos um pouquinho Pegamos um pouquinho Aí Vocês vão pegar aqui Aí que tá aqui Aí ela pegou E abriu aqui Italac Leite condensado Ou doce de leite Eu não sei se é o mesmo Doce de leite Ou leite condensado Esse aqui é um Leite condensado Italac E ela pegou E sem querer Abriu ali Mas ainda tem um pouquinho Não vou usar muito Porque é assim Vamos supor Um dedo De Uma caixinha Dependendo da quantia De pessoas que vocês têm Se vocês quiserem também Poder comer tudo Aí um dedo aqui Porque eu vou botar um dedo Aí O que eu vou falar Eu vou botar dois dedos aqui Para fazer uma medida certa Para vocês Os dois dedos aqui Tá bom Porque isso aqui é uma coisa Que olha Não é Bom Não dá nem fala Eu boto dois dedos aqui Aí eu vou pegar E vou pegar aqui O doce de leite O leite condensado Aquele que é mais doce Porque esse aqui Não tem gosto Esse aqui é E vou pegar esse aqui E vou pegar E fazer isso aqui Aí eu vou virar aqui Aí eu vou pegar E fazer Voltando assim Tá Vou cobrir toda A parte branca Porque ele é amarelo Cobrir a parte branca Aí vai ficar Acho que sei lá Um centímetro Um centímetro Eu acho De coisa Bora fazer com uma colher Mas uma colher Não vou fazer Aí eu pego Aquela porcaria útil Né Que é o motorzinho Vou fazer com uma colher Mas eu prefiro Não vou fazer com isso aqui Vou fazer com uma colher Porque Aí já dá pra lavar Aí eu vou Mexer Vou mexer Mexer bem né Por isso que aquela porcaria útil É bom né Porque a gente pega E mexe bem né Mas com colher não Aí eu vou Mexer Tô mexendo Vai ficar um Meio aguado assim Porque eu acho Que esse aqui É meio aguado Mas tudo bem Até uma receita aqui De modo de preparo Ingredientes É pudim de leite Não gosto muito de pudim Mas a pudim Aí Só comer No caso Que Vou provar né Gente Essa minha Mistura aqui Ficou Uma coisa De louco Chego até babá Aí Então vamos Devagar Dois dedos De Leite Creme de leite Dois dedos De creme de leite E No caso Foi pra mim né E Um centímetro Não Um centímetro Uma colher De sopa Uma colher e meia De sopa De Leite Condensado E Mexe bem Né E Toma Hum Se botar com fruta Se botar com fruta Com morango Na Na Como é que é o nome Na caçata Na Que eu esqueci o nome Na Frutas Frutas Salada e frutas Lembrei Salada e frutas Gente do céu Isso aqui é uma coisa de louco Ó Faz isso em casa Pra vocês verem É uma coisa assim Espetacular Puro Tanto puro Como com fruta Com Alguma outra coisa Vocês vão Ficar assim ó É Gente do céu É Uma coisa assim Na gelatina então Meu pai Só na gelatina No sagu No sagu De vinho Meu pai Eu como Eu passo o dia Ele comendo Gente do céu É uma coisa assim Sem palavras Ah E eu vou Cara Isso aqui já não dá mais Já acabou Eu vou ensinar pra vocês Também Isso aqui ainda tem Eu vou ensinar pra vocês Não hoje Acho que Mês que vem Mais ou menos Eu tenho que ver o grande Que isso me deu uma ideia Agora É Café com creme Né E café com creme de leite E café com Leite condensado Gente do céu É outra coisa assim Espetacular Mas eu Isso aí eu deixo pra outra hora Né Viu Gente Eu me vicino Nisso aqui Aqui Olha Não tem explicação Uma coisa dessa Gente É uma doideira Nossa Vou ficar por aqui Então gente Que Até a próxima Olha só Olha só